Vamos agora para a região aqui de São Roque, Piuí. Na manhã dessa terça-feira de ontem, dois homens ficaram feridos após um acidente entre duas caminhonetes na rodovia MG 341 do município de São Roque de Minas. De acordo com a polícia militar, uma caminhonete branca seguia na frente de uma caminhonete cinza, momento em que o veículo branco reduziu a velocidade e o motorista do veículo cinza não percebeu, ocasionando em uma colisão traseira. Com a força do impacto, a caminhonete branca saiu da pista e parou no acostamento. Bem, o SAMU foi acionado para prestar socorro às vítimas, que são dois homens que estavam na caminhonete cinza. Eles foram imobilizados e encaminhados para a Santa Casa de Piuí. O motorista deste veículo fraturou o fêmur e foi encaminhado para a Santa Casa de Passos, onde passou por uma cirurgia. O motorista da caminhonete branca não se feriu. Como os dois homens que estavam na caminhonete cinza foram imobilizados, eles não puderam contar a versão de como aconteceu o acidente. De acordo com familiares do motorista dessa caminhonete, a caminhonete branca estava parada sobre a pista de rolamento e, por isso, não foi possível evitar a colisão. Obrigado.